Muito bem, estamos de volta, onze horas e vinte e seis minutos com o nosso SCN Esportes Notícias e na primeira parte do programa vamos bater um papo aqui com o nosso amigo empresário, comerciante aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, o Tiago Dal Corso, que é também o presidente, será o presidente do Diretório Municipal do PMD, o Partido Militar Brasileiro. Tiago, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite, prazer em recebê-lo aqui nos estúdios da nossa TV SCN. Claudinho, eu agradeço o Edwin, é um prazer estar aqui para falar um pouquinho mais do partido, o que é o PMB, né? Tá, como que surgiu o convite para você ser integrante do Partido Militar Brasileiro, Tiago? Então, Claudinho, eu sou formado em Contabilidade e com pós-graduação em Economia e hoje faço Gestão Pública, Gestão de Políticas Públicas, e sempre fui muito crítico na política tanto nacional, municipal e estadual. E nesse debate de internet, o capitão Augusto e o capitão Crivellari falaram assim, nossa, esse rapaz tem um potencial para fazer alguma coisa. E conversando, meses de conversa, falei assim, você quer assumir o Diretório de Santa Cruz que não tem? Falei assim, não, assumo. Vamos assumir sim. E foi isso que aconteceu. Agora, você disse que é crítico, gosta de debater política, é crítico à política. O que eles falaram? Você era filiado a algum outro partido, Tiago? Nunca fui filiado a nenhum partido. Então, o que eles ofereceram para você? O que eles disseram que te convenceu a se filiar, então, pela primeira vez no partido político? Os meus ideais foram os ideais do partido. Que ideais são esses? A moralidade, a ética, a família em primeiro lugar. E eu acho que isso que não existe partido no Brasil que tem essa bandeira hoje, a bandeira da moral, a bandeira da ética. Que é a bandeira que os militares levantam, sim. Você vê hoje que não tem moral, não tem mais ética em partido. É incrível. É corrupção, é desvio de verba, é apaniguado os políticos, as contas é lado, e eu acho que isso é errado. Mas, Tiago, eu também sou bastante crítico à política também, às pessoas que me conhecem, mas se você conversar hoje com o petista, eles vão falar que o PT é tudo isso. Se você conversar com o Tucano, com o PSDB, eles vão falar que o PSDB é tudo isso. Se você conversar com o Partido da República, vão falar tudo isso. Se você conversar com o DEM, vão falar tudo isso. O que leva a crer, o que leva você a crer que o PMB é diferente? O primeiro partido de direita, na sua, como posso dizer, na sua essência, você pega o estatuto do partido, você vai ver que já é diferente de todo o estatuto de todos os partidos. É um partido democrático, você pode, qualquer um pode entrar no partido. Mas, se você fez uma coisa errada, você vai ter uma correção, que não existe hoje. Nenhum partido de hoje, você pode fazer o que quiser no partido, para ter uma expulsão de um partido, você sabe que é uma burocracia enorme. Então, Tiago, gostaria de fazer uma pergunta para você, da seguinte forma. O PMB, ele vem já com um nome forte, que quer dizer Partido Militar Brasileiro. É como você disse, já teve um estigma, que não tem nada a ver, você já disse que é 100% democrático. Vem de um estigma aí, que foi o anos de chumbo, anos difíceis para todo mundo, que foi a ditadura. Então, não pode se associar esse partido a isso. Mas, muita gente vai se associar. Inclusive, o deputado Olímpio, ele fala com muita veemência, com muita austeridade, para combater o crime, combater aquilo, isso. E também defende, o PMB defende muito isso aí, para essas coisas que o brasileiro não suporta mais, que são a corrupção. E tem essas pessoas, abafam aqui, tiram dali, e no fim acabam em pizza, como todo mundo diz. Mas, para isso, não basta só, por exemplo, o partido ter no seu estatuto, na sua ideologia, isso tudo que você disse, se não mudar a Constituição. Por quê? Sem a Constituição, você não é capaz de mudar, não precisa ser mudado ter a Constituição. Tem que ser mudado as leis. Porque pode pôr o Partido Militar Brasileiro, lei em cima, pode ser o mais votado, pode ter a bancada boa, pode ter o presidente. Mas, se não mudar as leis que são brandas, não adianta o capitão Olímpio, que era tenente, que era o capitão Augusto, ser um, ser outro, que mandam, porque vai chegar na hora das leis, as leis vão ter que ser resolvidas lá pelo Tribunal Superior. Inclusive, vocês têm intenção até de chamar o ministro Joaquim Barbosa para compor. Ele é um homem forte, um homem inteligente, para ser, quem sabe, na próxima eleição for a essa, para ser o presidente de vocês. Então, não é, por exemplo, só a pessoa falar, não, fazer isso, fazer aquilo, se a Constituição não permite que a pessoa faça isso aí. Eu acho que mais que mudar as leis no Brasil hoje, elas têm que ser cumpridas. Vou dar um exemplo simples da Constituição nossa. Ela fala que as terras indígenas brasileiras têm que ser demarcadas pelo Executivo e pelo Legislativo. Foram marcadas mais de 100 reservas indígenas no Brasil hoje, sem sequer passar na Câmara, só por decreto. Isso é real da Constituição brasileira. Isso é falta de cumprir a lei. Então, eu concordo com você, nessa parte, por exemplo, você, por exemplo, então eles demarcam a terra para os indígenas. É o mesmo fator que acontece, que eu sempre digo, né, o mais forte sempre engolindo o mais fraco. Se, por exemplo, aqui em Santa Cruz do Rio Pardo for dividido, estou dando exemplo de Santa Cruz para ficar mais fácil, se ele for dividido por lotes e der um lote para eles que precisam, um lote vai dando. O que acontece? Aí, você, para no decorrer de 4, 5 anos, a mesma coisa que acontece com indígenas, sabe o que acontece? Eu tenho um pouco mais dinheiro, no fim eu sou dono de todos aqueles lotes que eu comprei das pessoas. Isso acontece com o caso popular da Coab, que vem para Santa Cruz. Eu, no fim, o cara não paga, eu vou lá, compro, bicharia e, no fim, volta a ficar aquele monopólio para os ricos. Como a terra indígena é demarcada? Essa terra indígena, ele não cuida. Entra lá o poceiro, o grileiro, o fazendeiro que tem força, começa lá a produzir na terra dele, para o boio ou fazer plantação e acaba, ele acaba perdendo. Então, isso eu não acho uma forma ideal para essas coisas. É, o Partido Militar Brasileiro tem esse estímulo de nome militar, né? Vou falar um pouquinho de como surgiu esse nome de militar. O partido começou em 2002, na verdade, com uma ideia do capitão Augusto em Ourinhos, né? E foi feita várias pesquisas, até que em 2009, se não me engano, a Fundação Getúlio Vargas lançou uma pesquisa de o que a população brasileira tinha mais respeito, que achava que tinha mais moralidade. Em primeiro lugar, venceu os militares, que a população tinha mais confiança. Em segundo lugar, que a população tinha mais confiança, foi a Igreja Católica. E sabe o que ficou em último lugar? Os políticos. Exatamente, a descrença dos políticos hoje é toda a prova, né? É um absurdo. Então, é um partido novo, a gente, falta o registro no TSE ainda, falta ainda 40 mil assinaturas, a gente está buscando assinaturas. Vale frisar que eu preciso de 460 mil, né, Tiago? 460 mil, a gente tem já 420 mil assinaturas, falta 40 mil assinaturas para o partido. Ele já está no CNPJ, está com o Estatuto do Pronto, só falta as 40 mil assinaturas para fechar o partido. Agora, Tiago, aqui em Santa Cruz, você vai ser o presidente do diretório, você já tem procurado as pessoas, qual é o perfil das pessoas que você está procurando, procurando, as pessoas que quiserem fazer parte do PMB, o que precisa? Não precisa de nada, é um partido democrático, aceita qualquer um. Quem quiser se filiar ao PMB, está aberto. A base é o partido de direito, aqui é o partido de direito, é a base da família, a base da moral, do respeito. Quem tiver isso, está aberto para o partido. Está certo, e você pretende cobrar isso quando o partido estiver realmente efetivado? Porque, eu repito, a gente conversa, por exemplo, essa conversa muito clara que não todos os pontos, mas era a conversa, por exemplo, do PT, quando brigava para que o Lula fosse presidente da República. Pois está aí, a gente vê tudo o que acontece. Acabou se transformando um partido igual aos outros, apesar dos petistas ficarem bravos. Capaz, mas é, infelizmente é. E, infelizmente, todos os partidos têm as pessoas boas e as pessoas ruins, né, Tiago? Não tem jeito. Sem dúvida nenhuma, vamos cobrar. E o mais interessante é que o PMB, ele nasceu de um cunho não político, né? Porque foi um partido que nasceu sem politicagem, na verdade. Tudo bem que o capitão Augusto era suplente de um deputado, mas ele foi o único, no intuito do partido, na hora que se criou o partido político. Porque todo o resto criou a formar políticos, que até então os militares hoje são proibidos de se filiar a partido político. Então, para você, foi a população mesmo que pediu algo diferente. E a partir do momento que você resolve trazer o PMB para Santa Cruz, o que você espera desse partido? O que esse partido pode brigar no futuro para Santa Cruz, Tiago? Mas as bandeiras, a segurança pública, que é a principal bandeira do PMB, hoje você sai à rua, você vê meninas de 14 anos bebendo, se drogando, se prostituindo. A família está destruída hoje, né? Isso é o principal valor do partido, a valorização da família, a valorização do indivíduo em si, a ética e a moral da política. Que você vê hoje, falando de governos de hoje, de governos de ontem, sempre houve corrupção, sempre houve falta de vergonha na cara dos políticos. É, tem que cobrar isso, tem que cobrar a decência dos políticos. Tiago Dal Corso, você tem pretensão de disputar um cargo político? Você responde já já, depois do nosso intervalo rapidinho. Pelo menos não vai ganhar dois, né? É começar aí, né? Pão de alho Santa Massa, crocante por fora, cremoso por dentro. E agora pão de alho picante. Pão de alho Santa Massa, orgulho de Santa Cruz do Rio Pardo. Chiropa MB, comida oriental, hum, deu fome em lanches, porções, bebidas nacionais, importadas, sucos naturais e também batata inglesa, é isso? Faça seu pedido por MSN, chiropa MB, arroba, bol.com.br, três, três, sete, dois, quarenta e nove, sessenta, três, três, sete, dois, meia, cinco, oito, meia. Entregamos na sua casa, certo, mano? Sim. Chiropa MB. Crefisque. Atenção, aposentados, pensionistas e funcionários públicos municipais. Empréstimos em até setenta e dois meses. Você que tem dívida em outras instituições financeiras, tem crédito na Crefisque. Veja como é simples e fácil você renegociar sua dívida com outra instituição financeira e pagar muito menos na sua parcela. Passe na Crefisque. Crefisquefinanceira.com.br, em Santa Cruz, Marechal Bittencourt, quatrocentos quatorze. Edifício San Rafael, Fone, três, três, sete, dois, sete, meia, zero, zero. Crefisque. O ponto alto em financiamento e ponto final. Sapato Mania espera por você. Gente legal pra te receber. Linha esporte, adulto e infantil. A moda é especial, feita pra você. Sapato Mania, Sapato Mania. A moda que vai te pegar pelos pés. Sapato Mania, Sapato Mania. A moda que vai te pegar pelos pés. Tradição, qualidade e experiência são frutos de muitos anos de trabalho. É isso que você encontra no Supermercado São Sebastião todos os dias da semana. Além de variedade, hotfruits fresquinhos, açougue completo, padaria e lanchonete para passar momentos agradáveis com toda a família. Promoção no São Sebastião é preço de etiqueta. Supermercado São Sebastião, sempre pensando em você. Hum, uma boa mesa tem que ter azeite guaceira. A combinação ideal para todos os pratos. Azeite guaceira, dos melhores olivais portugueses para a sua família. A primeira fase de vendas do loteamento Morada da Ponte Nova foi um sucesso. E a JFD Empreendimentos está lançando a segunda fase de vendas. Com muito mais facilidades para você comprar o seu terreno e construir a casa dos seus sonhos. Em um local com toda a infraestrutura, área verde, pista de caminhada e ótima localização. Faça uma visita no escritório da Morada da Ponte Nova, na rua Fernando Souza Santos, ao lado do Supermercado São Sebastião. Você vai se surpreender com as facilidades. Mais informações? 99800 2040. Morada da Ponte Nova. Mais uma da JFD Empreendimentos. Pão de Alho Santa Massa Pão de Alho Santa Massa Crocante por fora, cremoso por dentro. E agora pão de alho picante. Pão de Alho Santa Massa. Orgulho de Santa Cruz do Rio Pardo. Chiroba MB. Comida oriental. Hum, deu fome em lanches, porções, bebidas nacionais, importadas, sucos naturais e também batata inglesa. Isso? Faça seu pedido por MSN. Chiroba MB arroba bal ponto com ponto BR. Três três sete dois quarenta e nove sessenta. Três três sete dois meia cinco oito meia. Entregamos na sua casa. Certo, mano? Sim. Chiroba MB. Crefisque. Atenção, aposentados, pensionistas e funcionários públicos municipais. Empréstimos em até setenta e dois meses. Você que tem dívida em outras instituições financeiras, tem crédito na Crefisque. Veja como é simples e fácil você renegociar sua dívida com outra instituição financeira e pagar muito menos na sua parcela. Passe na Crefisque. Crefisquefinanceira ponto com ponto BR. Em Santa Cruz, Marechal Bittencourt quatrocentos quatorze. Edifício San Rafael, fone três três sete dois sete meia zero zero. Crefisque, o ponto alto em financiamento e ponto final. Sapatomania espera por você. Gente legal pra te receber. Linha esporte, adulto e infantil. A moda é especial, feita pra você. Sapatomania, sapatomania. A moda que vai te pegar pelos pés. Sapatomania, sapatomania. A moda que vai te pegar pelos pés. Tradição, qualidade e experiência são frutos de muitos anos de trabalho. É isso que você encontra no Supermercado São Sebastião todos os dias da semana. Além de variedade, hotfruites fresquinhos, açougue completo, padaria e lanchonete. Para passar momentos agradáveis com toda a família. Promoção no São Sebastião é preço de etiqueta. Supermercado São Sebastião. Sempre pensando em você. Hum, uma boa mesa tem que ter azeite guaceira. A combinação ideal para todos os pratos. Azeite guaceira. Dos melhores olivais portugueses para a sua família. A primeira fase de vendas do loteamento Morada da Ponte Nova foi um sucesso. E a JFD Empreendimentos está lançando a segunda fase de vendas. Com muito mais facilidades para você comprar o seu terreno e construir a casa dos seus sonhos. Em um local com toda a infraestrutura. Área verde, pista de caminhada e ótima localização. Faça uma visita no escritório da Morada da Ponte Nova. Na rua Fernando Souza Santos, ao lado do supermercado São Sebastião. Você vai se surpreender com as facilidades. Mais informações? 99800 2040. Morada da Ponte Nova. Mais uma da JFD Empreendimentos. Muito bem, estamos de volta. Estamos recebendo aqui nos estúdios da nossa TVSN o Tiago Dalcorso Pereira. O Tiago que é presidente do... Futuro presidente, né? Do diretório aí, do futuro diretório também do Partido Militar Brasileiro aqui em Santa Cruz. O Rio Parque está falando do partido e antes do intervalo eu deixei uma pergunta para o Tiago. Se ele tem pretensão de disputar um cargo político. Mas antes do Tiago responder a minha pergunta, o Silva Júnior vai falar dos produtos da Fazenda Botelho. Inclusive o Tiago ao entrar aqui no estúdio falou. Eu vejo o Silva Júnior, eu lembro do leite da Fazenda Botelho. Isso significa que o Silva Júnior é um grande garoto propaganda. Exatamente. E essa posso responder com certeza, com a ajuda do Tiago, que é uma das obras minhas. E eu gosto muito, né? Além, eu gosto mais de beber, de saborear esses produtos do que propriamente falar. Mas quando a gente tem as coisas boas, como o Tiago vem aqui para dizer sobre esse partido agora, que está se iniciando agora, tomara que dê certo, tomara que vá para frente. Quanto mais gente pensando, pessoas de uma formação boa pensando. Hoje precisa-se valorizar muito mesmo essa família, perdendo esses juízos da família, esses valores morais da família. E há muita gente também que volta, hoje se pensa muito até na própria ditadura, que não é o caso deles, mas são pessoas que voltam à ditadura até que é isso aí, já é uma coisa radical e extremista demais no meu pensamento. Mas o que não é extremista demais, nem radical, é o leite da Fazenda Botelho. O leite da Fazenda Botelho, ele do Lorival Botelho, lá da Fazenda Botelho, tem o leite integral desatado, o leite do saquinho, que é o leite da vaquinha amarela, temos o iogurte da Fazenda Botelho, tem todos eles feitos da polpa da fruta, o iogurte natural, o baunilha, esse é do meu agrado, muito agrado meu, e vários sabores, todos eles da polpa da fruta. Depois temos o doce de leite da Fazenda Botelho, a manteiga com sal do leite da fazenda, a nata da leite da fazenda, você passar no pãozinho cedo, e o sorvete do leite da Fazenda Botelho. Esse você só adquire lá na praça de alimentação do supermercado São Sebastião, em frente ao Campo do Cruzeiro. E o último, que é o dodói, né, que o senhor costuma dizer, é o queijo do leite da Fazenda Botelho. Esse é assinado e carimbado pela dona Cida Antonelli. Por isso que eu não canso de dizer, os produtos do leite da fazenda não tem, talvez, ele vai para a sua mesa outra vez. Pão de alho Santa Massa, cremoso por dentro, crocante por fora, orgulho de Santa Cruz do Rio Pardo, visite o site www.santamassa.com.br. E, de alertar você também, está chegando, hein, um dos eventos mais aguardados do Icaiçara Clube, dia 28 de junho, noite do queijo e vinho, já liga e já reserve sua mesa, deixar para depois você ficar sem, hein. Noite do queijo e vinho, dia 28 de junho, no Icaiçara Clube, telefone do Ica, é o 3372-1470. Tiago Dalcorso, o senhor tem pretensão de disputar um cargo político pelo futuro partido militar brasileiro? Inicialmente, não. Inicialmente, eu vou focar na formação do partido para depois pensar nisso, Claudinho. Tá, mas não descarta, então. Não descarto, não descarto. Tá, certo. Como que você vê a atual conjuntura da política santacruzense, num conjunto prefeitura, câmara de vereadores, já que você é um dos poucos munícipes que procura acompanhar, pelo menos quase que em todas as sessões, aí, o trabalho legislativo de Santa Cruz? Eu acho que, em partes, há de desejar ainda muita coisa. O prefeito Tassílio veio com algumas promessas, eu acho que não estão sendo cumpridas, cumpriu algumas coisas. Eu acho que há de melhorar muito. Acho que deve melhorar muito. Tipo de promessa, Tiago? Vamos dar um exemplo, não vou falar em promessa, vou falar um exemplo da Codesan. Um milhão e seiscentos mil reais de prejuízo. O presidente estava aqui e falou, prejuízo contábil. Eu, como economista, como contador, falo assim, não existe prejuízo contábil. Prejuízo contábil é prejuízo real. Isso é falta de planejamento. Se tivesse planejamento, não teria um prejuízo desse. Outro exemplo, seis meses de mandato, o IPTU, quase 50%. Se não fosse a força da população, teria passado. Outro, universitários. Prometeu em campanha, prometeu em debate. Se não fosse os universitários pegar no pé, não teria passado também. Então, alguns exemplos do que... E digo, a população teve força e fez isso. E câmara de vereadores, qual que é a sua análise? É uma câmara fraca, em termos de pessoas na parte. Tem vereadores lá que são espetaculares. Eu posso citar alguns aqui. Tem outros lá que eu só vejo falar sim, não e talvez. Infelizmente, é assim. Tem lá que pessoas que são já cooptadas pelo governo, que só assinam aquilo que eles nem leem. Assinam isso aqui, eles assinam aquilo lá. E todo mundo vê. Quem participa da câmara, eu convido para todo mundo, para a população santacruzense, vá à câmara de segunda-feira. Você não vê ninguém lá, é sempre os mesmos. A população quer cobrar. Mas nem para ir à câmara, lá vai. Que política é essa? Essa que é a verdade. O pessoal tem que ir, tem que ver, tem que aparecer. Com certeza, eu concordo com você. Agora você não concordo comigo também que os vereadores fazem de tudo para que a população não vá à sessão da câmara. Por exemplo, na última sessão, por exemplo, o presidente da câmara, o Zé Paulo da Silva, que eu disse aqui, repito, respeito à história do Zé Paulo da Silva, mas como presidente de câmara ele é fraco, fraquíssimo, parou a sessão por meia hora para ficar discutindo algo que não tinha que discutir porque já está no regimento interno. Então, como que a pessoa vai ficar lá meia hora de braço cruzado esperando para ver o que vai acontecer? Não, para começar esse novo regimento interno é um absurdo, né? O que criaram, né? Eu acho também que o Zé Paulo tem que aprender muito ainda para ser presidente de câmara. Tá certo. Exatamente. Eu também acho isso aí, inclusive, eu tenho bastante amizade com ele, converso com ele, explico isso para ele, ele sabe do meu pensamento. Mas voltando ao assunto, em primeira mão, aqui não tem, mas aqui tem várias coisas, depois eu leio, deixo à disposição de quem quiser pegar aqui, são coisas ótimas, né? É lógico que está tudo no papel, mas são coisas ótimas aqui. Inclusive, a maioridade penal, né? Que precisa ser mudado, é o assunto família, tem os impostos, né? Tem a lei aí, que é muito fraca aí, contra o narcotráfico, série de coisas aqui, muito bem redigido, esse plano aqui, plano inicial do PMB. Mas, veio de início já, por exemplo, não digo pretensão, tem, inclusive, houve até movimentos para isso, mas você não acha, por exemplo, pelo PM, já deveria fazer as pessoas que estão lá. Mas, por exemplo, agora, vem em primeira mão, pelo PMB, a aprovação da PEC 300? O PMB não pode falar nada, porque ele não é um partido ainda formado. Exatamente, isso que eu estou dizendo, já deveria ter feito, teve por isso aí. Ele não é um partido formado. Então, mas, por exemplo, a gente lendo na internet, tal, será aprovado, se o PMB, né, futuramente, entrar, vai ser apoiado. Então, isso aí, visa, os militares, visa os militares, para ganhar mais, é lógico, eles têm, é complicado a vida do militar, hoje você fala, eu sou polícia, o cara tem que andar com duas carteiras, uma carteira civil, uma carteira de militar, porque se eles virem a carteira de militar, você está morto. Eu falo assim, a Constituição até proíbe qualquer militar, tanto civil, polícia militar, exército, aeronáutica, a ser filiado ao partido político. Exatamente. Então, nenhum militar hoje no Brasil pode ser filiado ao partido político. Então, a minha opinião é essa, porque já vem logo com essa, falando muito na PEC 300, que passa a impressão para as pessoas assim, que às vezes não acompanham, passa que já estão pensando primeiro na parte. Não, não é isso, né, essa PEC já teria que ter sido resolvida. Agora, outra questão, o, 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 o partido militar, é, a gente fala militar, parece que é uma coisa, forte, é uma coisa pesada, pelo, pelo que eu disse lá atrás, né. Então, e agora que está tendo no, no, no Congresso, no, no Senado, é, essa, a hora da verdade, né, inclusive foi um general lá, ele começou a falar, depois voltaria, já foi assassinado, pelos, aqueles crimes de, ditadura, que não se compara, não é o caso do PMB, que é um partido extremamente democrático, como não era, outra ditadura, né, que não pode misturar essas duas coisas. Mas tem muitas coisas na polícia, que na minha opinião, são varridas por debaixo do pano. Por quê? Tem um, um presídio, o Ramão, é, lá em São Paulo, todos os crimes cometidos absurdamente, pela polícia, são levados, esse pessoal para lá. É lógico, não pode pôr, junto com outros que matam, que é militar. Mas ali, dali a pouco, a pessoa sai, como também, sai, os outros bandidos também, e essas milícias, que tem por aí, você sabe, que está muito envolvido, e infelizmente, a gente chata falar, isso tem bons heróis, soldados, tenentes, capitães, de todo mundo, mas tem muita milícia, mandando em morro, mandando isso aí, e qual que é o projeto, para isso aí, desse partido, para acabar com esse pessoal, que não tem moral nenhuma, para vestir uma farra da brasileira? Se você pegar, o investimento do governo, hoje, em segurança pública, é praticamente o mesmo, que em propaganda. Então, é uma vergonha, isso aí. A principal bandeira do partido do PMB, hoje, é a segurança pública, porque, sem segurança pública, você não tem saúde, você não tem educação. Imagina um país em guerra, praticamente, está vivendo um país em guerra civil, em certos estados, que a polícia entra em greve. Não vai ter saúde, um país em guerra não tem saúde, não tem educação, não tem nada. Você falando dos presídios, uma das principais bandeiras do PMB, é a privatização dos presídios. é tirar do Estado esse ônus que o brasileiro causa. Tiago, o partido tem algum site onde as pessoas possam procurar mais informações? Tem, quem tiver interesse, é pmb.nacional.org.br ou aqui, o diretor de Santa Cruz, está no Facebook, é pmb.santa.cruz, é só entrar no Facebook, e lá você encontra informações, contatos, ficha de apoiamento, para quem quiser assinar, para a gente conseguir essas 40 mil assinaturas, para até o final do ano o partido está formado já. Tá, repete o endereço aqui do Facebook teu. PMB Santa Cruz. PMB Santa Cruz. PMB Santa Cruz do Rio Pardo, na verdade. Tem algum telefone para contar, de repente, ah, não tenho Face, como que eu faço? Pode entrar no celular, 99689-7121. Repita. 99689-7121. Tiago, obrigado aí pela sua participação, e sempre que tiver novidades aí do Partido Militar Brasileiro, o Grupo SNS com as portas abertas. Eu que agradeço, um abraço a todos. É, eu também quero agradecer o Tiago, né, pelas suas palavras esclarecedoras, e sempre a gente, o brasileiro, é uma pessoa muito esperançosa, e isso aí, está virando um, realmente, eu sempre falo aqui, está virando uma vergonha. É assalto, a todo momento, é roubo, a todo momento, pessoas, além de roubarem, estão matando, a droga está, é, olha, o que está fazendo mal para a pessoa e para as famílias, está desmoralizando totalmente o papel da família com essas crianças desorgadas, o que sofre o país, o que dá despesa depois essas pessoas para tratamento, pessoas que não trabalham, pessoas que não estudam devido a isso, então, a gente acredita, surgindo mais um partido aí, é um partido sério, um partido que vem aí acrescentar, a gente tem que ler o que eles têm que dizer, tem que escutar o que eles têm que dizer, e as pessoas que estiverem interessadas, é um bom aí olhar e conversar com o Tiago, ver qual que são as formalidades para fazer para a filiação, e ver também isso aqui que eu li parcialmente, eu não sei se eu posso ficar com isso aqui, eu posso ficar com isso aqui, aí depois eu faço a distribuição para pessoas também que quiserem se filhar, eu desejo a você boa sorte, esse é o caminho, primeiro, essa violência, essa insegurança que todos nós estamos passando, inclusive, aqui em Santa Cruz de Rupardo, é desumano, famílias ficarem sem pai, sem mãe, isso aí eu vou falar sempre, é desumano, então precisa moral, precisa tem hora a chamar a rédea curta, fazer cumprir as leis, as penalidades, e tem que aprender a ter medo dos militares, tem que ser aprendido a ter medo dessas pessoas, quem tem medo é o bandido, não o cidadão comum, cidadão comum não vai acontecer nada, mas tem que tomar as rédeas, é isso que eu espero de vocês, e sucesso para vocês. Tá certo, no finalzinho do programa uma notícia que vai ser destaque no nosso jornal online à tarde, ali na Vila Fabiano estourou um cano, uma tubulação da Sabesp, conversei hoje pela manhã, fui lá pela manhã, conversei com os proprietários lá da residência, inclusive, uma casa vai ter que ser demolida e reconstruída, um prejuízo de mais ou menos 120 mil reais, mas à tarde tudo isso vai estar no nosso jornal online, mas felizmente, a Sabesp, ela já admitiu a responsabilidade, conversei com o Marquinhos, o gerente, ela falou, Cláudio, olha, há dois anos que eu estou aqui, já foram sete sinistros e em todos eles a Sabesp arcou com as despesas, arcou com sua responsabilidade, então felizmente também essas três famílias não irão ficar desamparadas. É claro que já está tendo todo um problema, uma família já saiu inclusive da casa, quatro pessoas estão morando numa kitnet, é o que foi feito de urgência, porque a casa estava condenada, poderia cair a qualquer momento, mas à tarde no nosso jornal online você vai ter fotos, inclusive todos os detalhes aí dessa matéria. Silva Júnior, grande abraço, até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser, é um grande prazer estar todos os dias aqui com vocês, grande beijão e continue conosco no Grupo PC.